a paz do senhor a todos boa noite estamos iniciando um momento de fé hoje 28 de maio o projeto a marca da promessa traz a leitura do dia 24 iniciamos no livro de joão capítulo 15 versículo 16 e a palavra diz eu vos destinei para ir dar frutos e que não vosso fruto permaneça a fim de que ele vos dê tudo que pedirdes ao pai em meu nome amém e graças a Deus meu irmão minha irmã podemos falar aqui da amizade celestial essa amizade que tem origem divina a sagrada escritura nos lembra que somos uma escolha do coração de Deus já nessa escolha a vontade do pai para nós ir e darmos frutos quando cumprimos nosso desígnio então tudo que pedimos em nome de Jesus ele há de nos conceder profundo isso Deus que chama escolhe e envia para que o ser humano possa frutificar e frutificar é a convocação de todo ser humano que segue Jesus o ser humano que frutifica tem seu desejo atendido pelo pai porque Deus sabe recompensar seus filhos não se trata simplesmente de uma troca mais de uma recompensa para quem cumpre princípios como seguidor e seguidora de Jesus estou frutificando olhando a nossa sociedade atual quantos frutos Jesus estamos precisando amor perdão misericórdia ternura paz partilha são muitos frutos que Deus espera de nós e para o qual fomos chamados a desenvolver amém pai amado bendito pai celestial pai de todas as nações quero continuar sim ouvindo o teu chamado e responder com uma vida doada na alegria na escuta e na partilha na escuta e na partilha para que possa frutificar e dar bons frutos toda a honra e toda a glória seja dada a ti meu pai em nome de Jesus amém e graças a Deus meu irmão meu irmão compartilhe desta palavra compartilhe deste alimento pois este é o fruto da partilha amém e graças a Deus amém 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 Obrigado.